Fala galera, quer ganhar prêmios em sorteios como Pix, computador e muito mais? É só entrar no link do comentário fixado, se cadastrar e participar. Só completando dos técnicos, e essa onda de técnicos portugueses, estrangeiros, tu acha que eles são melhores do que os que a gente tem aqui? Sinceramente não. Não? Não. Tipo, alguns... É que todo estrangeiro que vem pra cá, ele impõe uma série de condições que os dirigentes, na grande maioria, cedem. Agora, quando eles querem embora, eles vão e deixam empenhados. Que nem Botafogo. Não tem compromisso nenhum. Botafogo e mais um monte, que eu posso ver se tá que eu não gosto de tá. Botafogo e mais um monte. Agora, muito bom que eu acho, a distância, é o Voivoda. Ah, o Voivoda, sim. E eu gosto muito do Caixinha também, do Bragantino. É. Agora, o Abel. O Bragantino não tem torcedor. Sou fã do Abel. É. Pra mim, é um fenômeno. Fenômeno. E gosto do estilo raivoso, virado. Ele joga junto aquilo ali e entra no vestiário, velho. Aquilo ali entra na cabeça do jogador. Ele conquista os jogadores. Os jogadores jogam por ele. Que nem no Grêmio do Renato. Os jogadores do Grêmio jogam pelo Renato. É, é verdade. O Renato tem o domínio do vestiário. O Renato tem um baita gestor de vestiário. Tem muita coisa que eu não concordo com ele. E o Renato tem ajuda do Soares agora também, que deve ajudar também no vestiário. É, diz que o Soares também é outro, é o mesmo perfil, é sanguíneo. Tem muita gente que ajuda no vestiário. É. Tem muita... O preparador físico do Grêmio é muito bom, hein? O time do Grêmio voa. O time do Grêmio tem pata. O time do Grêmio voa. Que o Grêmio conta tudo do Bragantino. Pois é, a gente viu uma diferença também, né? O time do Bragantino. É, do Bragantino. E já está há mais de três anos no Grêmio. É verdade. É muito bom o Pimentel. Pimentel. Reverson Pimentel. Reverson é muito bom profissional. O Grêmio tem uma equipe de profissionais muito competentes. Muito competentes. Muito competentes. Agora, o gestor de vestiário mesmo é o Renato. O Renato tem o dom do vestiário. O Renato sabe administrar esses caras. E ele tira o sangue dos caras. E lá em 2021, com o Renato, será que a gente teria caído se ele continuasse o trabalho? Por que tu acha que demitiram ele em pressão da torcida? Eu acho que teve... Porque ele montou a equipe e não deixaram ele treinar, né? Tu sabe aquele negócio assim do desgaste dos metais? Tem uma hora que dá um tempo. Fim de ciclo. Dá um tempo. O Renato é um cara que tem uma personalidade muito forte. Isso. E ele vai... Se deixar ele tomar conta de todo o processo, quando tu vê, ele tá dando opinião onde ele não deveria dar opinião. Eu gosto do princípio da organização. Da hierarquia. Cada um no seu quadrado. É. Sabe? E chegou um determinado momento, o Renato extrapolou um pouquinho as funções dele. Mas o Renato, como gestor de vestiário, é muito bom. Ponto. E essa direção cortou. Ponto. Tem coisas que não tem competência pra fazer. Isso aí cada um tem que fazer. O que é que ele tem a tua competência? Tu é bom no jornalismo? Ser jornalista. Né? Tu é bom em gestão? Faça em gestão. Renato é bom de vestiário. Né? Renato é bom de vestiário. Mas aí, no caso, ele montou a equipe. Trouxe ali Rafinha, Douglas Costa, trouxe um monte de gente. E aí, no fim, quando ele foi treinar, ele já não era mais o treinador. Será que isso pode ter afetado também? Foi nesse momento? Foi. Foi? Ele, o Douglas Costa veio por ele. Nós perdemos um jogo, né? O Rafinha acho que chegou a jogar um pouco. Não, o Rafinha também não, né? Não jogou. Não jogou com ele. O Rafinha era bruxo do Renato. Gostei dele. É? Gostei. Trabalhou comigo. Tudo que nós... É sanguíneo ele, né? Combinamos. Bom cara. Gostei dele. Gosto dele. Foi campeão agora. Foi campeão agora em São Paulo. Vocês já viram como nós temos o dom de destruir. Por isso que eu digo assim, muito calma, gente. Imaginem vocês, se nós estamos aqui, vocês trabalhando e eu trabalhando junto com vocês aqui, a torcida nos vaiando aqui, como é que nós às vezes não se... Pô, imagina... Agora, imagina um jogador de futebol. Imagina um médico fazendo uma cirurgia e a família dos familiares vai. É ruim, né? Imagina os familiares, vai matar o cara, vai matar o cara. Imagina. O Ayrson é titular de qualquer time que joga. É, titular. O Grêmio era avaiado em todos os jogos. O Luciano foi embora, trocado pelo Everton. Nossa, isso aí, nossa, do que? Não dá pra entender, mas tudo bem. Trocar pelo Everton. Vamos lá. Vamos lá. Então, vocês estão me entendendo? O menino esse que eu trouxe de volta pro Grêmio, que ontem fez o gol ainda do Fortaleza, o Guilherme. Aqui no Grêmio não tem chance ainda, mas você tá sendo comprado. É. O outro menino que foi pro Bahia, que o Bahia pagou um caminhão de dinheiro. O... O loirinho lá? Biel? Biel. O Biel. Por que o Biel não ficou no Bahia? Pois é. É um jogador que não serviria. Pô, com certeza. E o nosso volante, que joga de volante, de meia, de atacante, de ponteiro. Vila Sainte. Ninguém gosta. Não, ele tá no Bahia. Não, ele tá no Bahia. Ah, o... O... Que tá no Bahia agora? Tá no Bahia. Tá se ano, tá se ano. Tá se ano. Esse aí... O Bahia era titularíssimo. Não, batou claríssimo. Capitão. Não, capitão do Bahia. Eu não queria que fosse embora, mas tinha que ir. Capitão do Bahia. Capitão do Bahia jogou muito. Não, e outra se deu muito bem com o Soares, né? Joga muito. O Soares, até a gente viu, ele abraçando, conversando com o Tassiano. Imagina que nós conseguíssemos manter o Bitello. O Tassiano. O Biel. Bah, era outro time, né? O Tassiano jogou com o Internacional. Olha o que o Tassiano jogou com o Internacional. Jogou muito. O Internacional estava bem estruturado. Desandou a maionese lá. Desandou de uma forma que ali é um case. Ali tem psiquiatra que não consegue explicar. Não dá pra entender. Um time desandado, acredito, perder do jeito que perde, em seis minutos, aquilo ali, onde foi? De nada, demora dez anos. É verdade. O Bagnoli foi numa loucura mesmo. Tá vendo? Falta seis minutos, toma dois gols. E não tem que reclamar de VAR. Grêmio e River Plate, eu reclamei do VAR. Ah, mas ali foi? Pô, ali... Ali foi não. Tinha a vara pra um lance e pra outro não teve. Foi papum. Foi papum, velho. Não tem... Então, vai... Pim, caixa. É, pim, caixa. Maravilha, né? Exatamente. Dois gols maravilhosos. Será que eles vão entregar? Eles vão cair pra série e pensam que começaram a entregar demais. Não me preocupo com isso. Faz o que eles... Também tem que fazer pra nossa... É verdade. Nós temos que olhar pro nosso mundo. Se nós cuidar da nossa casinha, ninguém vai invadir e a taça vai lá pra arena. Amém, senhor. Deus que venha. Vamos acreditar, vamos ter fé, vamos lotar o estrangeiro. E uma lembrança que o torcedor não pode esquecer. O podcast da torcida, do Grêmio, da torcida, do Grêmio.